Pela Operação Horus, que tem foco na repressão ao tráfico de entorpecentes, contrabando e descaminho, a equipe da Polícia Militar abordou um homem de 29 anos no bairro São Cristóvão, em Pato Branco. Ainda nesta quinta-feira, a equipe da Rotam realizou a abordagem a um bar no bairro Morumbi e, em buscas, obteve êxito na localização de crack. Nesta mesma ocorrência, um outro homem foi preso, este de 22 anos. Ambos tinham passagens pela polícia por tráfico de drogas. No caso da maconha, a equipe Rotam realizou a abordagem em uma residência. Foi localizado aproximadamente um quilo e meio da substância entorpecente na casa e o indivíduo foi trazido aqui para o batalhão para a confecção do boletim e, posteriormente, encaminhado à delegacia. Quanto ao crack, foi mais ou menos a mesma situação. As equipes Rotam realizaram a abordagem em um bar e foi localizado 200 gramas de crack no freezer do estabelecimento e o indivíduo também foi encaminhado para a delegacia.